Olá, este é o primeiro vídeo do curso de Affinity e nele você vai conhecer a interface. Eu já tenho o Affinity baixado e instalado e eu vou usar a versão Trial. Vou clicar aqui em Continue Trial e ele inicia. Muito bem! Aqui aparece este primeiro quadro, onde tem aí alguns exemplos, tutoriais e outras coisas que você pode comprar como produto da Affinity, como livro, enfim. Eu vou fechar e vamos ao que interessa, vamos falar sobre a interface. Normalmente, quando eu quero conhecer um programa, eu vou dentro de Preferences para ver o que ele me dá de possibilidades. Então, aqui em Edit, eu vou clicar em Preferences, General, que tem algumas opções sobre como abrir o documento e uma coisa que é bem legal, bem importante, é sobre as importações do Photoshop ou arquivo PSD. Ele importa textos do PSD e importa Smart Object do Photoshop também. Isso é bem legal. Aqui em Language, existe a maioria dos idiomas, como inglês, espanhol e também português Brasil. Isso quer dizer que você pode configurar o Affinity para qualquer idioma. Em Cor, normalmente nos programas de tratamento de imagem, eu coloco em RGB Color Profile, o padrão de cor de Adobe RGB, que é um dos maiores espectros de cor. Em 32-bit Color, eu vou deixá-lo mesmo. Em Semicolor Profile, eu vou deixar o padrão Fogra 39, que é o padrão para impressão em papel revestido. E nesses outros perfis de Grayscale e LabColor, eu não vou alterar. Em Performance, aqui tem o Undo Limit, que está com 1024. Tá bom. E aí vai depender da configuração do seu computador, que pode colocar ou mais ou menos. Em Render, ele exibe a placa de vídeo que tem no meu computador. Aqui está como default. Esta, da Intel. Eu vou deixar assim, por enquanto. User Interface. Bem, aqui você pode alterar a cor, o nível de Grays. Existe a possibilidade de você mudar o background. Para mim, eu vou deixar da maneira que está. Ou então, o UI, que é User Interface Style, que eu vou deixar como dark mesmo. Muito bem. Aqui já está bom. Em Keyboard Shortcut, é possível criar novas teclas de atalho, como em qualquer outro software. Photoshop Plugins. Você pode carregar os plugins do Photoshop. E perfeito. Não tem nada de muita novidade se tratando de software gráfico. Clicando em File New, eu carrego aqui um documento novo de padrão web e vou escolher esse HD, que é 1600 por 900. Aqui em Profile, eu vou manter o Adobe RGB. Create. E aí, então, é aberto um documento com as configurações que eu criei. As ferramentas, elas possuem um nome muito parecido com outros softwares e fazem alusão ao que ela aparenta. Então, esta ferramenta é o Paint Brush, também conhecido como Brush. E dentro do Paint Brush, existem outras possibilidades de ferramentas. Eu vou utilizar o Paint Brush. Aqui, você pode configurar o tamanho do brush, ou da ponta do brush, a opacidade. E aí, todas as configurações que são bem interessantes para desenhar. Eu vou deixar o Hardness como um, e aí dá para notar que entre o Hardness existe a diferença da borda do brush, como seria em qualquer outro software de edição de imagem. Aqui nesse botão de More, existe um montão de opções de brush, que eu vou explorar à medida que o curso for avançando. Por enquanto, eu não vou fazer nada. Close. Esta opção é para quem usa mesa gráfica, para deixar a ponta do brush sensível à pressão. Muito legal isso. E nesta opção de Stabilizer, é possível, para quem não está utilizando mesa gráfica, fazer um traço um pouco mais fluido, um pouco mais natural. Vou diminuir um pouco o tamanho do brush. Clico, seguro e arrasto. E o Stabilizer é esta linha que aparece na ponta do brush. Ele tem mais duas opções. E aí, com o tempo também, nós vamos entender para que serve estas duas opções. Muito bem. Aqui eu posso aumentar a linha do Stabilizer. Esta opção de Symmetry é bem legal, que você consegue trabalhar com simetria, consegue desenhar com simetria. E ainda tem muitas opções que serão exploradas durante o curso. Eu vou clicar aqui para selecionar tudo e delete para apagar este desenho. Clico também aqui para tirar a seleção. Então é isto. Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo para entender um pouco o que é o Affinity. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.